1K de QI. Eles viram o time no battle, o Nexus tava open. Como eles tinham visão aqui, o Raz deu B pra botar a visão aqui, ó. Pra enquanto eles tão no Dragon, eles não tomarem backdoor. Mil, mil QI, mil QI, mil QI. Mil QI. Olha lá. 5 reais.